Gente, eu baixei o aplicativo da Ultrafarma e é genial! É simples, é prático, com todas as facilidades do site, só que tudo ainda mais rápido. Eu posso ver o meu histórico, repetir os pedidos, comparar o preço dos similares e faço tudo com um toque. Um toquezinho. Já pensou? Baixe agora mesmo o aplicativo da Ultrafarma. Um toque de agilidade pra você comprar medicamentos mais baratos na maior farmácia online do Brasil, na Ultrafarma. Aproveite! O Ultra Outlet e Ultrafarma já começou. Até o dia 2 de agosto, você compra tudo com desconto. Medicamentos, vitaminas e diversos produtos com o menor preço do Brasil. Acesse o site ultrafarma.com ou faça seu pedido pelo novo app da Ultrafarma. Aproveite! Genéricos com até 98% de desconto. A Ultrafarma garante o menor preço. Ultra Outlet e Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Com os menores preços que você já viu. Contigo Decidi ir para sempre e seguir-te e não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Uma santa e abençoada noite a todos os senhores Que nos acompanham nesse dia 29 de julho Memória de Santa Marta, de Santa Maria, de São Lázaro Os irmãos queridos de Betânia Por essa missa que tradicionalmente já é celebrada Toda quarta-feira às 11 horas da noite pela TV Gazeta Chegando a sua casa, chegando ao seu coração Hoje o nosso querido Padre Omar não pôde estar aqui para presidi-la E por isso me pediu para substituí-lo Mas ele está muito unido a nós espiritualmente Com a sua intercessão Enviando-nos também a sua bênção A todos que nos acompanham A todos que hoje nós queremos interceder Pedir, rogar bênçãos e graças Para as famílias Especialmente para as casas Hoje celebrar a Marta, Maria e Lázaro É decretar e proclamar o Senhorio de Jesus Tal como aconteceu com aquela família de Betânia Aconteceu a resurreição daquele homem Que já estava morto fazia dias E aquelas irmãs encontraram em Jesus a vida Não somente a vida de um amigo Encontraram ao Deus da vida E é isso que nós queremos hoje Decretar, proclamar, conjurar os céus Para todos os senhores que nos acompanham pela TV Gazeta Essa vida em abundância de Deus Essa vida em abundância de prosperidade De paz, de saúde Nesses tempos difíceis Mas especialmente de vitórias Pois quem está nas mãos de Deus Nunca deixará de receber as marcas da vitória Da providência Da vontade E da sabedoria divina Eu não posso deixar de saudar A todos que estão por trás dos bastidores Aqui nesta Santa Missa Atrás das câmeras Bem como o nosso querido acólito O ministro extraordinário da Eucaristia Os nossos músicos Mas o Senhor Sidney de Oliveira Que nos proporciona Esse grande momento De evangelização Deus o recompense E abençoe Deus Multiplique Ainda mais Em graças A generosidade Do coração E por isso Quero convidar a todos os senhores Nesse momento Ao ato penitencial A hora Em que na Santa Missa Nós nos encontramos Com a misericórdia de Deus Tão pecadores Fragilizados Pelas vezes Em que caímos Em que cedemos As tentações Muitas vezes Nos rebelamos Contra Deus Como Marta Que disse A Jesus Se estivesse Estado Aqui Meu irmão Não teria morrido Quantas vezes Nós Pensamos Que Deus Chega tarde Na nossa vida Em outras Ocasiões Podemos Passar Pela tentação Ou O pecado Contra a fé De que Deus Se esqueceu Os pecados Sempre nos levam A amargura Os pecados Nos levam A divisão Do coração Da alma Os pecados Nos impedem De ver Com os olhos De Deus Porque nós Damos As costas Para a misericórdia Um Deus Que ama O mísero Que ama A mim Ama a você A todos nós Os senhores Que estão nos assistindo Agora Pela TV Gazeta Que participam Desta Santa Missa Falem com Deus Sobre os seus pecados Diante de Deus Não nos colocamos Com justificativas Diante da misericórdia Do Senhor Nunca Devemos Nos esconder Culpando Culpando alguém Sempre Precisamos Encontrar O motivo Para a nossa Conversão Permita Que a misericórdia Do Senhor Vá agora Ao seu encontro E toque A sua vida E restabeleça Tudo que está Dividido Desanimado Conceda Saúde Ao que o pecado Está Enfermando E principalmente Que a misericórdia Do Senhor Lhe restitua A graça De viver Implore Nesse momento O perdão Divino Encontre o seu lugar No coração De Cristo Como É bom Não somente Sentir o amor De Deus Mas conhecer O amor De Deus E nós somente Conhecemos Se provamos O amor De Deus E a misericórdia É de um sabor Sem igual Cantemos O nosso ato Penitencial Com a vida Perdida Pelo pecado Ferida Eu te suplico O perdão O amor Mas dor Queria A lei Sobre Que iria Ele Sobre Que iria Ele Que iria Sobre Como O ladrão Perdoado Encontre o paraíso Ao teu lado Lembra Lembra-te De mim Pecador Por tua Cruz Cristo Cristo Ele Cristo Ele Cristo Ele 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 Amém. Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Nessa oração da coleta, quero convidar a todos os senhores que participam conosco desta Santa Missa, para rezarmos fortemente pelas famílias. Amém. 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 está rezando agora pelo seu ente, por aquele que se foi, reze e entenda que a presença dele diante de Deus é um grande instrumento para que você fale com Deus. Amém. Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor, quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. 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 E o Senhor o libertou de toda angústia E vê-te quão suave é o Senhor O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e o salvar Prova e vê de quão suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio E vê de quão suave é o Senhor Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos Porque nada faltará aos que o temem Os ricos empobrecem, passam fome Mas os que buscam o Senhor Não falta nada E vê de quão suave é o Senhor Provai e pedi quão suave é o Senhor Fiquemos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho Aleluia 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 Quando estamos ouvindo Estás entre nós E nos falar A tua vida Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós Aleluia Meu irmão Aleluia Aleluia Palavra Palavra Aleluia 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 Marta, de Maria e de Lázaro, como a família de Betânia é capaz de nos questionar hoje, no século XXI, se nossa casa, se o nosso coração, se a nossa vida realmente tem sido uma vida de verdadeiros amigos de Cristo, porque não adianta dar a periferia da nossa vida, as amizades não vivem de sobra, o amigo não é aquele que dá o resto, mas o amigo é aquele que dá o principal e o que hoje nós estamos ofertando a Cristo, o principal ou aquilo que nos sobra, o que nós estamos dando a Cristo, a chave da nossa alma, o centro do nosso coração, apesar de intempéries, apesar de desafios, de tribulações, de momentos alegres, Cristo sempre terá o livre acesso, Cristo sempre terá a melhor parte do que todos nós somos, a imagem e semelhança de Deus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, o dom da amizade que Marta, Maria e Lázaro hoje vêm nos ensinar, é de não somente pedir a Cristo, mas saber entregarmos-nos a Cristo. Vejam que curioso, nosso Senhor, quando ia a Betânia, não ia sozinho, nosso Senhor nunca chegava àquela grande região de Betânia sozinho, sempre ia acompanhado de seus apóstolos. Curioso, dentre os apóstolos, estava o traidor, seguramente como bons amigos, Marta, Maria e Lázaro, sabiam que Judas não era alguém tão bom, ou como vulgarmente dizemos, não era flor que se cheire, mas em nenhum momento Marta, Maria e Lázaro falaram nada. Vede que nos santos evangelhos, nós encontramos que antes de ser entregue, antes de ser traído por Judas, nosso Senhor Jesus Cristo, depois de entrar triunfalmente em Jerusalém, ele volta a Betânia para se despedir dos seus amigos. E lá estava Judas, a casa de Betânia, a amizade de Marta, de Maria e de Lázaro, tinha espaço para todos que eram amigos de Cristo. Por isso, meus amados irmãos, a amizade desses três grandes santos, hoje recordados pela igreja e de certa forma colocados como paradigma, como exemplo para nós, deve nos questionar como somos amigos daqueles que Deus, daqueles que Deus nos coloca para vivenciarmos o dom da amizade. Amizade, já dirá São Tomás de Aquino, tem um fim próprio, um fim último, igualitário àquele a quem amamos. A amizade não cobra, não pede fatura, a amizade é livre, não sufoca, a amizade faz crescer na fé, porque tem o mesmo horizonte, o céu. Será se somos amigos dos nossos filhos, dos nossos esposos, será se somos amigos dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos nossos parentes. O problema da sociedade moderna é a ausência de amizade e é por isso que vivemos uma crise de santos, santos no Brasil, como dizia São João Paulo II, precisamos de santos brasileiros, santos de calçadinhos, santos leigos que estão no meio do mundo com suas famílias, vencendo essa pandemia, preservando-se, preservando os demais, vendo o bem comum como um sentido de santidade. santos que no oculto da sua labuta, crescem em virtude, porque não saem da presença de Deus, mesmo tendo caminhos errados, sempre optam pelo caminho de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, e nosso Senhor Jesus Cristo, esse dia de hoje deve nos levar à casa de Betânia. Assim como Jesus se sentia a gosto, porque ele estava no centro daquela família, ele tinha o livre acesso, não ao cofre material, até porque Marta, Maria e Lázaro eram muito ricos. E quando visitamos Betânia, descobrimos isso, que era uma família com muitas posses. Jesus não estava preocupado com o cofre materialmente, dizendo, daquela família, mas Jesus se sentia rico da amizade do coração daqueles três irmãos. Mas os amigos são sempre detalhistas, porque só quem ama sabe ser detalhista. Coloquemos-nos na casa de Betânia, as vezes em que nosso Senhor chegou àquela casa e Marta e Maria preparavam a água quentinha para lavar-lhe os pés. Pensemos nos momentos em que Lázaro sentava-se à mesa com seu amigo Jesus, lhe dava o lugar de honra e eles serviam o que Jesus mais gostava. Quantas vezes nosso Senhor, perante a incompreensão, quantas vezes nosso Senhor, perante os pecados e a impureza do povo, que ia mudando de cidades porque era rechaçado e não lhe aceitavam como Messias, quantas vezes o Senhor não encontrou em Betânia o lugar da confidência? Gostaria de lhe perguntar, você escuta Jesus? Cristo lhe tem confidenciado alguma coisa? Deus nos fala todos os dias. Às vezes é preciso silenciar o coração, os lábios, silenciar a mente, como dizia Santa Teresa de Jesus, a louca da casa, para escutar a Deus. Deus não grita, Deus sussurra. E a melodiosa voz de Deus, que é o Espírito Santo, a nossa consciência, por isso, consciência significa conhecer com o outro. Nós precisamos conhecer com o Espírito Santo a voz do Pai. Quantas vezes Jesus não quis fazer da sua vida, do seu coração, a Betânia de Marta, Maria e Lázaro, para lhe confidenciar muitas coisas. Mas, padre, eles eram amigos do Senhor, eles recebiam muitas graças, muitas bênçãos do Senhor, e eu posso escutar muito a Deus. Mas, não recebo tanto, e estou esperando essa graça, esse milagre, essa bênção há muito tempo. Nem sempre a graça, o milagre e a bênção que queremos, vem vestido, vem com o rótulo e a etiqueta que nós planejamos. Mas, vem à medida, à altura e, sobretudo, na perfeição daquilo que Deus quer nos dar. Por isso, a graça que hoje Deus está entregando à sua família, a restauração da sua Betânia, da Betânia do seu coração, vai com uma confidência. A confidência de amanhã se converter para algo muito pontual. Em que precisamos mudar? Pergunte a Deus, e Deus, até o término dessa missa, lhe dirá, mude nesse aspecto. E, a partir de amanhã, eu lhe entrego uma graça nova para ser melhor. Para ser santo, lutaremos, mas para nos converter, pode ser agora. Nesse momento, por intermédio dessa missa, que tem valor infinito, incomensurável. Quisera, meus amados irmãos e irmãs, encerrar essa pregação do dia de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, os grandes hospedeiros de Jesus, aqueles que nos convidam a viver essa Betânia do coração. Justamente mostrando que o amor que escutamos na primeira leitura, que eles manifestaram e hoje nos recordam, como nós precisamos amar a Deus, porque o amor quer ser amado, já dizia São Francisco. Jesus quer ser amado por nós, mas também, como muitas vezes, a exemplo do Evangelho, quando parece que tudo vai errado, nós nos desesperamos. E, Maria, que foi aquela que a princípio recebeu o elogio por ter escolhido a melhor parte, não teve nem força de se levantar. Marta, que foi aquela corrigida, porque, a princípio, parecia tão atarefada com as coisas do mundo. Jesus ali não estava corrigindo a Marta, só estava relembrando a Marta. Tudo isso é válido se eu estou no centro, se é para a glória do meu Pai. Por isso, Maria não tem força de ir ao encontro de Jesus, porque está decepcionada pela morte de seu irmão. Marta é aquela que, com o tempo, entendeu o que era escolher a melhor parte. Ela sai correndo ao encontro de Jesus e questiona, se tivesse estado aqui, Senhor, meu irmão não teria falecido. Maria, a contemplativa. Marta, aquela que trabalha, sendo que oração sem trabalho e trabalho sem oração não existem. E Lázaro? Onde entra Lázaro? Lázaro é justamente o elo entre a oração e o trabalho. Lázaro é a amizade, era o confidente de Jesus, como tão próprio daquela sociedade judaica da época de Jesus. Os homens não costumavam contar seus segredos e abrir o coração para as mulheres. Os homens abriam o coração para os outros homens. E é por isso que, numa pequena nota do Santo Evangelho, nós observamos o menor dos versículos. Junto à morte de Lázaro, Jesus chorou. Cristo chora a morte do seu confidente. E é por isso que, sendo Deus da vida e já antecipando a sua ressurreição, Cristo realiza o milagre e diz, Lázaro, vem para fora. Qual Lázaro na sua, na minha vida, na vida de todos nós aqui, precisa sair da sepultura. Nós precisamos retirar pedras de sepulturas, porque ela não nos pertence. O céu é nosso, não as sepulturas. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós somos esses Lázaros, entre a contemplação e o trabalho. Entre o trabalho e a contemplação, nós somos esses íntimos que conhecem a Cristo no mais profundo do seu coração. Nós somos aqueles que, muitas vezes, Cristo chora conosco. Assim como chorou por Lázaro, chora comigo, chora com cada um dos senhores, mas a nossa vida não é vale de lágrimas, é vitória de ressurreição. Por isso, saia da cova da sua vida, saia, retire da sepultura do seu coração tudo aquilo que parece não ter vida. Porque hoje, o Deus vivo, ressurrecto dentre os mortos, lhe diz, vem para fora, viva eternamente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Elevemos, irmãos e irmãs, esse dia de Santa Marta, as nossas preces, a nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentas a voz do Espírito Santo, sejam santas em todos os seus filhos. Oremos, irmãos. Deus, fonte de toda santidade, ouvi-nos. Por todas as donas de casa, para que recebam com alegria quem as visita, e não esqueçam que procurar a Deus é a melhor parte. Oremos, irmãos. Deus, fonte de toda santidade, ouvi-nos. Pelas famílias da nossa diocese, para que Jesus tenha nelas um lugar, como em Betânia, na casa de Marta e de Maria. Oremos, irmãos. Deus, fonte de toda santidade, ouvi-nos. Pelos que vivem absorvidos pelo trabalho, para que, reconhecendo o essencial, se disponham a sentar-se aos pés de Jesus Cristo, para o ouvir. Oremos, irmãos. Deus, fonte de toda santidade, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes, em assembleia, para que, na vinda de Cristo Salvador, sejamos chamados à sua direita, no reino eterno, oremos, irmãos. Deus, fonte de toda santidade, ouvi-nos. Queremos pedir, em ação de graças, pelo aniversário natalício da Clara Monteiro Guedes, de 17 anos. Também em ação de graças, pela Cláudia Monteiro, que completa seus 72 anos de vida. Pelo aniversário de casamento, de Washington Blanco, Lima Neto, e de Ana Fernandes Lima Neto, 30 anos de matrimônio, pelo eterno descanso de Guilherme Marques, também de Mara Raquel, de Nádia Belém, falecida hoje. Que todos esses irmãos que celebram o dom da vida, o dom matrimonial, recebam do coração de Jesus as maiores graças e bênçãos, bem como todos os nossos falecidos, recebam também a misericórdia, a paz, e descansem diante da face do Senhor Jesus, e seus familiares sejam consolados. Rezemos ao Senhor, Deus, fonte de toda santidade, ouvi-nos. Deus eterno e onipotente, que nos chamastes a ser santos, humildemente vos pedimos, que com o auxílio de Santa Marta, vivamos o mistério pascal do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 A certeza de Deus. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé, a esperança, E o meu amor Nesta prece, Senhor Venho te oferecer Do crepitar da chama Amar A certeza de dar Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por Tuas mãos esse sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, ouvi as nossas preces Ao proclamarmos vossas maravilhas em Santa Marta E assim como vos agradou a sua solicitude Também vos agrade a nossa liturgia Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graça e sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado E coroando os seus méritos Exaltais vossos próprios dons Nos vossos santos e santas Ofereceis um exemplo para a nossa vida A comunhão que nos une A intercessão que nos ajuda Assistidos por tão grandes testemunhas Possamos correr com perseverança No certame que nos é proposto E receber com eles A coroa imperecível Por Cristo, Senhor nosso Enquanto esperamos a glória eterna Com os anjos e com todos os santos Nós vos aclamamos dizendo A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós O coração O coração O coração O coração O coração É o meu corpo Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Oraní João, seus bispos auxiliares e eméritos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos neste mundo que vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 É o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O mundo tem de piedade, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tem de piedade, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dê-nos a paz. Dê-nos a paz. Dê-nos a paz. Dê-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém. 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 Que bom, Senhor, ir ao Teu encontro Poder chegar e adentrar a Tua casa Sentar-me contigo Te olhar, Te tocar E Te dizer, meu Deus, como és lindo Te olhar Te tocar E Te dizer, meu Deus, como és lindo Ó meu Senhor, sei que não sou nada Sem merecer fizeste em mim Tua morada Mas ao receber-te Perfeita comunhão se cria Sou em Ti És em mim Minha alma diz, meu Deus, como és lindo Sou em Ti És em mim Minha alma diz, meu Deus, como és lindo Oremos Ó Deus, que a comunhão do corpo e sangue do vosso Filho Nos desprenda das coisas perecíveis Para que a exemplo de Santa Marta Vos amemos sempre mais na terra E vos contemplemos eternamente no céu Por Cristo Nosso Senhor Amém Como falávamos Como falávamos Nesse dia de Santa Marta Santa Maria E São Lázaro Nós queremos Invocar a bênção Para a restauração das nossas casas Mas especialmente Para a restauração Da sua vida espiritual Da sua vida de amizade com Deus Da sua capacidade de escutar De falar De deixar-se encontrar por Deus Procure Procure a sua paróquia Procure um sacerdote Nós estamos aqui na paróquia de São José da Lagoa Com o nosso querido paroco O Padre Omar e tantos outros sacerdotes Não tenha medo de Deus Não coloque a Deus no banco dos réus Pelo contrário Deixe Deus ser o centro E o tudo da sua vida E da sua família Já nos aproximamos da minha noite Já vamos dar essa bênção final E essa bênção vai para a Betânia da sua vida A sua casa O seu coração Especialmente esse Lázaro Que através dessa missa Que nos conceder O Sr. Sidney Via TV Gazeta O Lázaro saiu do túmulo E nós queremos festejar com essa bênção A ressurreição e a vida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Rainha das famílias De Santa Marta De Santa Maria e São Lázaro Desçam sobre vós Sobre vossa saúde Sobre vossas necessidades Sobre todos vós Que agora Pedis Emprego Cura Cura Libertação Solução de problemas Sobre o vosso sono E a restauração De vossas forças A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Ide em paz E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor é rei O Senhor é rei